E a programação no domingo começou com uma caminhada muito especial. Durante todo o mês de outubro, os grupos Reviver, Despertar e a Liga Feminina realizam um trabalho intenso para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. E essa caminhada fechou com chave de ouro. Todo esse trabalho merece aplausos. Disposição e muita alegria. A caminhada Outubro Rosa atraiu cerca de mil pessoas. Mulheres, homens, idosas e crianças. A caminhada seguiu da Avenida Alexandrino de Alencar, na altura do Corpo de Bombeiros, ao Parque das Dunas. A avenida ficou rosa e até a cadelinha entrou no clima. A ação visa alertar e conscientizar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, essa doença é o tipo mais comum de câncer que acomete as mulheres em todo o mundo. Quem participou, aprovou a iniciativa. A gente merece uma caminhada dessa, participar. Isso é muito bom. Incentiva todas as mulheres para ver a prevenção, fazer. Eu já fiz esse ano, toda ela. E graças a Deus deu tudo bem, tudo normal. Você tem essa preocupação de todo ano fazer mamografia? Como é que é esse cuidado? Todos os anos eu vou, sim. Para saber, né? Tudo, fazer os exames, tudo. Para saber como é que estou. Porque a gente tem que se cuidar. E ainda tem pique? Vocês ainda tem pique depois dessa caminhada, fazer aula ali lá dentro? Muita! Muita, muito! Muita mesmo! Música E eu estou aqui com a Idaísa Fernandes, que é a fundadora do Grupo Reviver, que foi quem encabeçou essa caminhada, né Idaísa? Como é que foi a sua avaliação dessa caminhada? Ah, eu acho que a caminhada foi um sucesso total. Nós fizemos, hoje faz parte do calendário do Outubro Rosa, aqui no Rio Grande do Norte, essa caminhada. Tinha mais de mil pessoas. Contamos com a participação, não só do Grupo Reviver, mas do Grupo Despertar e da Rede Feminina Contra o Câncer. E a caminhada tem uma causa bem nobre. Fala um pouquinho dessa causa. Vocês venderam as camisas com um objetivo, não foi? É, a venda das camisetas. Nós conseguimos patrocínio para as camisetas e a venda das camisetas vai para o Grupo Reviver. O Grupo Reviver, o objetivo maior, é uma unidade móvel com mamógrafo e ultrassom. Ou até duas unidades menores, uma só com mamógrafo e uma só com ultrassom. Qual a importância dessa unidade móvel para toda essa causa de vocês, dessa questão de propagar as informações da prevenção do câncer de mama? Olha, na unidade móvel nós vamos fazer a mamografia que toda mulher. Dizem sempre acima de 40 anos porque é o que a lei obriga, a lei do SUS obriga. Mas, na verdade, acima de 35 anos a mulher já deveria fazer. Então, a nossa ideia é que a unidade móvel fique andando na periferia, onde não existe mamógrafo suficiente, né? Nós temos pouquíssimo mamógrafo. Então, a gente quer atender exatamente essa parte da periferia, essa parte menos esclarecida. Nós tivemos algumas promoções durante o ano, angariamos fundos e estamos com um pouquinho de dinheiro para conversar. E a nossa proposta vai ser uma parceria com a UNE, com a universidade. Ela vai fazer um convênio com o hospital de São Gonçalo do Amarante e para ser campo de estágio dos alunos da UNE. E aí sim vai entrar o Reviver numa parceria com o mamógrafo. Nós vamos tentar ficar com o mamógrafo de lá e começar a fazer as mamografias para o pessoal carente da região. E quem quiser ajudar o Grupo Reviver, contribuir com essa causa, como é que faz? Liga o telefone para mim, 9402-7170, ou então entra no site do Reviver, faz a sua inscrição com o nome, eu emito os boletos e ela paga a contribuição que ela achar que pode mensalmente.